Hoje a gente vai descobrir qual Skibit Toilet vula mais alto! Oi, eu sou o Gui! E eu sou a Ju! Gente, eu estou muito animado para ver quem é o melhor Skibit Toilet! É isso aí, galera! Então, vamos lá! Galera, olha só! Olha o Cameraman! É um monte de caixa misteriosa, eles viram os Skibit Toilets em Cameras Men! Que incrível! Que da hora! E o primeiro vai ser o TV Man Man! O TV Man! E ele ficou... Uau! Pulou alto! A gente não sabe porque ele foi o primeiro, mas agora o Skibit Toilet, ele conseguiu passar o TV Man! Uau! 1x0 para os Toilets! Que isso! Gente, é o Super Cameraman Titã! Ele é muito grande, galera! Mas agora vai dois ao mesmo tempo, amor! Será que eles vão ao mesmo tempo? O Titã vai antes do Skibit Toilet! Vamos ver se ele vai conseguir pular alto! Uau! Uau! Ele tem foguete, pessoal! Uau! Aí não vale, não! Gente, ele tá usando o Rack! Só se for, galera! Ó, 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 ó! Uau! Caramba! Ele foi muito alto! Claro! Usando essas coisas nas costas fica fácil! Mas ele também é gigante! Mas agora a gente vai no Skibit Toilet gigante! Vai Skibit Toilet! Ele tem quatro armas com ele! Foi super ruim! Foi horrível! Mas agora vai o carro de exploração de Marte e uma tartaruga! Tartaruga? Da onde você tirou? Uma aranha! Aranha Skibit Toilet! Primeiro o carro, galera! O carro é melhor porque ele já tá em um carro! É, mas ele não caiu nem no negócio! Ele caiu fora! Mas ele vai tentar de novo! Vai, vai, carro! Ó! É, que foi melhor que o Skibit Toilet! Mas agora tá na vez do Skibit Toilet versão meio aranha feio! Uau, acho que consegue explorar o ar! É, até que foi bem, galera! Chegou até o meio! É isso aí, galera! Então, se você gosta de Skibit Toilet e gosta de Gui Ju, não se esquece! Já deixa aquele like e se inscreve no canal se você não é inscrito! Pra ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais! E vocês vão fazer parte disso! Boa, galera! Então faz tudo que a gente disse! Mas agora, vamos... Vai o cara no helicóptero! Ah, aí fica fácil! Na verdade, ele não conseguiu tão repente! Não conseguiu ir muito bem, galera! Mas agora vai um cara gigante que parece ser o Speakerman! É o Speakerman gigante contra esse Skibit Toilet que é um daqueles primeiros Skibit Toilet! Nossa, galera! Ó, o Speakerman gigante Titã! Ele vai até... Eu achei que ele ia fazer companhia com o outro Titã, mas não conseguiu! Não conseguiu, galera! Mas agora vai o Skibit Toilet! É, mais ou menos, gente! Mais um Skibit Toilet estão vencendo! Mas agora vai o Projetor, man! E depois o Mago! O Skibit Mago! Agora vai o Projetor, galera! Vamos ver até onde que o Projetor vai nessa loucura! Vamos ver se ele vai fazer companhia ao Pro... Ele fez companhia, porque ele conseguiu bastante! Até que foi bem, galera! Mas agora vai o Sr. Mago! O Skibit Mago! O Skibit Mago! Mais ou menos! Empatou, gente! Está 3x3! Mas agora vai o Speakerman Titã contra quem... Meu Deus! Estamos dentro da privada! Gente, socorro! Estamos dentro da privada! Ai, sai! Que isso! Que bugado, galera! Ah, entendi, gente! É aquele ladrão! É o Skibit Ladrão! É o Skibit Ladrão, mamão! Ele tem que ser preso! E ele foi pulando, galera! Foi pra longe! Nossa, eu acho que ele vai sair do planeta! Certeza! Mas ele tem que conseguir ir pra frente, não só pra cima! É, galera! Ele não foi muito pra frente, mas agora vai simplesmente... Uou! O Speakerman! Titã! Uau! Será que ele veio fazer companhia aos outros titãs? Gente! Os titãs estão fazendo um grupinho separado lá! Que da hora, galera! Estão indo muito bem! Mas agora vai simplesmente... Uou! Quem que é o Uou que você fala? Vai o Uou! O que que é o Uou? Não, é que eu vi e fiquei assim abismado! É o Cameron Man, só que na versão aranha! Ah, então fale isso, porque não dá pra entender! Galera, mas ele tá abrindo todas e não tá querendo que eles pulem! Ah, entendi! Olha só, gente! Agora o Skibit Ladrão pulou! E ele não foi muito bem, porque ele é pequenininho! É verdade, pessoal! Mas agora vai a Câmera Man versão aranha! E não foi tão bem! Ele é Câmera Man, não tem homem, é só uma câmera aranha! É uma câmera aranha, pessoal! Mas agora simplesmente vai o cara com o escudo da câmera! É o Titã também! Vamos ver se ele vai fazer companhia para os outros titãs! Ele é muito pesado! Ele é pesado demais! É verdade! Então já deixa nos comentários para quem você tá torcendo! Ou para o time dos Câmeras Men ou para o time dos Toilets! Quem será que vai levar a melhor, galera? Tá 3x6 para os Câmeras! Não, 6x3! 6x3! O Câmeras Men tá vencendo! Agora vai o Skibit Toilet aranha! Aonde? Caraca, galera! Primeiro... Não, esse é antigo! É o negócio de reproduzir filme antigo! Exatamente! Mas agora vai o Skibit Toilet aranha mesmo! E esse tem tantas patas quanto o maranho, não é verdade! E chegou até... É, não foi tão bem, né, galera? Mas agora tem o Spikerman! Uau! Uau! Mas, gente, olha só esse Skibit Toilet super poderoso que vai competir com o Spikerman! É muito grande, galera! Olha ele voando! Caramba, gente, ele não foi tão bem! Ele ficou junto com o Skibit Toilet! É, pessoal, mas agora vai o outro Skibit Toilet! Vamos ver como ele... Nossa, gente, esses grandão são meio pesados, por isso que eles não vão tão alto! Pois é, eu acho que é isso mesmo, galera! Mas agora ele atirou! E olha só quem veio! Um Skibit Toilet totalmente estranho com a máquina nas costas! Não, e a língua dele, que nojo, gente! Que coisa horrível! Skibit Toilet já é nojento, vamos falar a verdade! Mas esse é pior! O primeiro pulo não foi tão bem, pessoal! Mas agora está na hora do Skibit Toilet! Vai, Skibit! Ó, ele tem um helicóptero na cabeça e eu não estou torcendo para ele! Eu não vou falar vai Skibit! Vai Skibit! O Skibit vai vencer, pessoal! Quem vai vencer vão ser os Camerasmens! Quem será que vence, pessoal? Já comenta aqui nos comentários para a gente descobrir quem vocês estão torcendo! É isso aí, galera! Mas agora quem pulou foi um cameraman e ele foi bem ruim! Foi ruim demais, pessoal! Agora o Skibit Toilet! Uou, ele está pulando alto! Ele vai até aqui ok! Ó, mas ainda o cameraman está ganhando! Exatamente, gente! Mas agora vai o Super Speaker Man titando o episódio 54! Galera, como que você sabe o que é 54? Porque ele apareceu no 54! Tá bom, galera! Olha, ele voou! Ele vai ganhar! Ele vai ganhar! Uau, gente! Ah, ele não foi tão bem quanto os outros speakers, mas agora vai no Skibit Toilet pequenininho! Mas ele é leve, então ele foi alto! Será que ele vai conseguir? Ui, faltou um pouquinho, galera! Mas agora olha quem está aí na em cima! Gente, ele é um semáforo man! Nunca vi esse personagem! Vai semáforo man! Gente, eu estou torcendo para o semáforo man! Ele é muito alto! Ele voou alto demais! É, uau! Eu aposto que ele foi melhor do que o Skibit Toilet que vai agora! Uau, galera! Agora está na vez do Skibit Toilet versão normal! Ih, gente! Está 10x5! Os cabelos estão ganhando de lavada! Será que o Skibit Toilet vai conseguir reverter esse jogo? Tomara que sim, galera! Olha o tamanho! Porque eles têm que ganhar! Dominar o mundo! Não, não, não! Amor, olha só a câmera antiga! Exatamente! E pessoal, se você quiser ter pelúcias super fofinhas de Rainbow Friends 2, Garden of a Mamãe e outros jogos incríveis, elas podem ser suas! E para garantir a sua, galera, clica no primeiro comentário fixado! Tem um link lá na nossa loja que é a Gooigit Toilet! Essa é a melhor loja do mundo! E agora a gente vai em Cameraman que está sentado na privada! Uau, galera! Olha só como ele está indo, se dirigindo e pulou! Uau! Foi ruim! Foi ruim, galera! Mas agora está na hora de quem do o Skibit Toilet com proteção embaixo! Caramba, gente! Mas ele também foi ruim e está 11 a 6! Gente, não estão conseguindo ir muito bem! Vamos fazer um certo! Olha só o outro morrindo! Uau! Pequenininho, o anãozinho! Mas agora, gente, é o Skibit Toilet que tem pernas e braços! E ele foi mais ou menos também! Que estranho, galera! Ai, gente, os Toilets estão conseguindo reverter, já está com sete! Mas olha só quem veio, a TV Woman! Vai, TV Woman! Eu acredito em você, você vai conseguir! Será que a TV Woman vai conseguir ganhar do Skibit Toilet? Ai, eu espero que sim! Eu gosto da TV Woman! Ih, foi fraquinho! Faltou feijão! Ai, TV Woman, não! Não, ela já caiu triste, pessoal! Agora o Skibit Toilet vai Skibit! Uau! Já passou ela! Passou ela, galera! Essa não, gente! Será que os Skibit Toilets vão conseguir ganhar dos Cameras Minas? Eu não sei, mas olha quem tem o Octopus! Não, é o TV Man! E ele não tem oito coisas, não, para ser Octopus! Ele tem cinco! E pulou! E olha só! Mas agora o Skibit Toilet, versão cientista do mal! Pois é, ele foi mal! Mal de lá! Gente, ainda bem, Cameras Minas estão vencendo! Porque agora a gente vai quem? Olha só! É o Cameraman! Com os seus poderes! Só que atrás dele, gente, tem o Skibit Toilet bizarro! Bizarro demais, galera! E o primeiro pulou! E uou! Não foi tão longe, não! Mas agora o Skibit Toilet com seus braços mecânicos! Uou! Foi, passou, passou! Passou! Ele conseguiu, gente! Está 12 a 9! Mas agora a gente vai no TV Man Titã! Ou seja, ele é gigante! Uou! Vai lá, galera! O primeiro que vai vai ser o Skibit Toilet segurando uma arminha! É o do exército esse! Agora vai o... O nosso TV Man Titã! Primeiro colocado! Uou! Boa! Galera, agora vai um Cameraman diferente! Ele parece uma máquina de indústria! Mas ele é um Titã também contra o que está... Ele bateu já, ele já está tendo luta, pessoal, deles! E o primeiro já deu aquele super pulo! Ele vai ganhar, pessoal! Ele vai ficar em primeiro lugar! Não! 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 Eu jurava, eu jurava que ele ia conseguir ficar em primeiro lugar! Foi por pouco! E olha quem está lá no fundo, galera! Os futebols nunca perderão! Gente, ele parece uma mosca! A mosca não foi muito bem! Não foi bem, não! Mas agora a gente vai ver quem que vai ser! Uou! Uou! Você vai ficar no meio de super mega Titã! E olha ele pulando! Pulou alto, hein? Pulou alto! E olha só, gente! Vamos ver se ele vai fazer companhia aos outros! Não foi tão bem, galera! Mas agora... Continuou! Vai o senhor careca! E aí, o Skibit Twilight foi ruim! Está 15 a 9! Já sabemos quem vai ganhar! Só se o Skibit Twilight conseguir reverter demais esse jogo! Então fica até o final do vídeo para você descobrir quem vai ganhar! Porque pode ser que o Skibit Twilight consiga ganhar! E a gente precisa descobrir! É verdade, pessoal! Vamos descobrir porque está com a pauta desse 6 a 9! Ai, meu Deus! 16 a 9! Vamos ter que ganhar todos esses... O Skibit Twilight planta! Caramba, que diferente! Olha o Titã! Olha o Titã voando, galera! O Titã é muito forte! O Titã é forte! E ele caiu bem em cima daquele estilo de coisa! Olha o planta! Não, planta! Skibit planta! Skibit planta foi mal demais! Mas agora a minha câmera... Não, é o radinho de som! É o... Não é uma câmera, é isso? Não é um rádio! É um radinho! Radinho mesmo! Piquilirinho! E agora vai o... O cara com o braço mecânico! É, eu acho que ele vai melhor que o radinho mesmo! Foi melhor que ele, galera! Gente, tá 10 a 17! Eu acho que já não tem volta, galera! Talvez esteja definido! Vamos ficar até o final do vídeo! Gente, olha isso! É uma máquina de lavar, man! Caraca, galera! Mas olha esse! Olha o Titã! Olha o Titã! Olha o semáforo! Ele vai ficar em primeiro lugar! Será? Será? Não, ele vai empatar terceiro! É isso aí! Mas agora máquina... Máquina man! Vai máquina de lavar! Não, não vai jogar! Não, mas ele foi ok! Agora a gente vai ver quem que é! Uau! É um cameraman! Só que é uma câmera que parece meio antiga! Aham! E olha quem tá atrás! Um cara super tecnológico! Quem que é? Não sei! A Luiz que me titula isso da tecnologia! Mas agora o primeiro foi... Deu um super pulo e... Ficou na metade! Uau, gente! Olha... Meu Deus! Agora entendi! Ele criou suas próprias pernas e braços! Que isso! Ele vai ganhar de todo mundo! Desbancou, desbancou! Primeiro pulo... Primeiro pulo! Gente, eu falei que esse vídeo podia ter reviravolta! Não teve! Primeiro lugar foi um skip de toilet! Caraca! Que loucura, galera! E essa... Eu não tava esperando de jeito nenhum! Mas agora o carrinho versus skip de toilet da igreja! Pois é, gente! Olha só! Esse carrinho parece aqueles carrinhos que usam em Marte! E ele foi ok! Ele não foi muito bem! Não foi muito bem, galera! Vamos descobrir agora se o outro vai fazer a última tentativa e... Vamos ver se ele vai melhor que o carrinho! Foi melhor que o carrinho! Mas mesmo assim, as câmeras acabam de vencer os skip de toilet! Vamos, gente!